Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A primeira semana da criança e do adolescente no Pará. SEMA analisa o impacto do naufrágio em Barcarena, nas praias de Belém. Pesquisadores brasileiros discutem os impactos ambientais de Belo Monte na Volta Grande do Xingu. A economia paraense no cenário nacional. E as homenagens à Rainha da Amazônia com as visitas à imagem peregrina no altar central da Praça Santuário. Hoje é quinta-feira, 22 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que este ano completou 25 anos de existência. Em alusão às conquistas e desafios nesse campo, está sendo realizada a primeira semana da criança e do adolescente, promovida pelo Ministério Público do Pará. A abertura oficial do evento contou com a presença de membros do Ministério Público do Estado e da comunidade. A programação foi toda especial para as crianças e teve apresentações teatrais, lançamentos de livros e atividades didáticas. Agregada à programação, houve também uma ação de cidadania com a população que estava presente no museu. O ECA está completando esse ano 25 anos, né? E nós queremos fazer um evento para comemorar os 25 anos do ECA. E resolvemos transformar este evento comemorativo dos 25 anos do ECA numa semana para criança e para o adolescente. E resolvemos em seguida fazer a abertura, tirar a abertura do auditório fechado e trazer para um parque. E aí trouxemos aqui para o Parque Zoobotânico do Museu Emílio Guilde. O tema da primeira semana é 25 anos do ECA, conquistas e desafios. E o principal objetivo dela é mostrar a importância do trabalho do Instituto ao longo desses anos. O ECA, ele trouxe grandes conquistas para os direitos das crianças e adolescentes, né? Existem relatórios, vários, inclusive do Unicef, que destacam como a redução da taxa de mortalidade infantil, a redução das taxas de evasão escolar, a criação dos conselhos tutelares, a ampliação em quase todas as cidades do Brasil da existência de conselhos tutelares, como grandes avanços que foram trazidos pelo ECA. Até o dia 24 de outubro haverá uma programação com várias palestras em alusão aos 25 anos do ECA. E a programação de hoje e de sexta-feira é uma programação científica no auditório da promotoria da infância, onde nós vamos tratar de vários assuntos relacionados ao ECA, como a questão da violência sexual contra as crianças, como a questão da paz na escola, as medidas sócio-educativas, o funcionamento da rede protetiva. Tudo isso faz parte de uma programação sempre com foco dos 25 anos do ECA. A temática da violência sexual contra crianças e adolescentes também estará em pauta. Nós vamos fazer uma reflexão em termos legislativos, o que se avançou em relação a essa temática, pontuar os nossos indicadores e chamar todos a abraçar essa temática para que a gente possa ainda ser mais eficiente no trato dessa questão. A programação acontece no auditório da promotoria da infância em Belém e é aberta à população. A programação é aberta à sociedade paraense e a presença, a participação maciça, ela deve ser naturalmente com relação aos atores da rede, representantes das instituições que funcionam na execução do ECA. Então essa semana é uma aproximação da sociedade com o Ministério Público para que a gente possa tratar de vários temas e também demonstrar o quanto avançamos em termos de garantias de direito nesses 25 anos de estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um mecanismo legal de defesa dos direitos. A conquista desse documento foi fruto do trabalho de diversas instituições ao longo da história. Para saber como isso começou, vamos acompanhar uma entrevista com o padre Bruno Sec, fundador da República de Emaús. E durante esses 25 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos avanços e muitas conquistas aconteceram pelo protagonismo da própria juventude, dos movimentos sociais, das entidades, não é isso, padre Bruno? Eu queria que o senhor falasse desse início de luta pela conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que o que marcou a construção dessa lei é essa palavra mesmo, foi uma construção coletiva, uma construção com a participação de norte a sul do país, de jovens educadores que trabalhavam com meninos e meninas explorados e meninos de rua, os próprios meninos organizados em grupos, em núcleos chamados de núcleos de base, vinculados principalmente ao movimento nacional de meninos e meninas de rua. Havia essa ida e vinda de sugestões para um núcleo que sistematizava essas observações e essas sugestões, devolvia para os grupos e ainda voltavam mais sugestões, enfim. Assim que foi se construindo o Estatuto e acho que foi por conta disso, de todo esse processo de participação que o Estatuto está vivo ainda hoje, mesmo não sendo ainda executado na sua totalidade e muitas vezes esquecido em artigos importantíssimos que ele traz, mas ele continua vivo, porque os meninos no segundo ou terceiro encontro nacional de meninos e meninas de rua chegaram com esse lema, o Estatuto está aí, só falta cumprir. Depois de 25 anos, passos foram dados, mas muito ainda falta a ser cumprido daquilo que é colocado por essa lei, que é uma lei fantástica, porque é uma lei que nasceu da base, nasceu dos segmentos que estavam à margem dessa sociedade, que não reconhecia os direitos e coloca a criança como sujeito de direitos, não como objeto de medidas simplesmente restritivas. Agora, Padre Bruno, durante esses 25 anos, pela sua vivência na defesa dos direitos de criança e adolescente, o senhor acha que poderia haver hoje algum tipo de mudança no Estatuto da Criança e Adolescente? A gente precisaria de algum tipo de ajuste em algum dos artigos? Olha, eu acredito que lei nenhuma é perfeita em si, né? Aquilo que eu sempre digo é o seguinte, há uma preocupação tão grande em ajustar determinadas imperfeições que acabam deixando de lado a importância que deveria prevalecer na busca da realização e de colocar em prática aquilo que ainda falta colocar em prática, que é muito mais do que pequenos ajustes que seriam necessários. Essa é a minha preocupação. Nos preocupamos em ajustar coisas secundárias e esquecemos de lutar para que seja praticado aquilo que o Estatuto estabelece, principalmente no que diz respeito às políticas básicas, aos direitos básicos, ao direito à creche, ao direito à educação, o direito à saúde, o direito ao lazer, ao esporte e cultura, o direito à profissionalização dos adolescentes. Isto ainda falta ser executado. Nos preocupamos em pequenos ajustes e isso acaba deixando na sombra, deixando à margem o que mais ainda falta praticar do Estatuto. Agora é importante falar também, explicar também sobre o público-alvo do Estatuto da Criança e Adolescente, não é, Padre Bruno? Algumas pessoas acreditam que o Estatuto defende os direitos apenas de menores que cometem algum tipo de infração. Queria que o senhor explicasse sobre a amplitude do público-alvo que é atingido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto é para todas as crianças e todos os adolescentes brasileiros, todos, sem exceção. E o Estatuto é centrado no eixo do direito, o direito a viver com dignidade. Todos têm direito a viver com dignidade e devem ser preservados os direitos de todos. Alguns dizem, o Estatuto fala de direitos, cadê os deveres? Cadê os deveres? E eu respondo, o dever é decorrente do direito. Eu tenho o dever de respeitar os seus direitos. Quando o dever não reconhece os direitos, aí já é exploração, aí já é dominação. Então, acho que isso que é importante reconhecer, a centralidade do ser humano, da dignidade do ser humano. Mesmo quando esse ser humano vive em condições de ser contra, de cometer delito, de cometer, de infringir a lei. Mesmo assim, ele deve ser reconhecido como ser humano nas medidas corretivas que forem aplicadas a esta pessoa. E o Estatuto prevê essas medidas corretivas? Com certeza, absoluta. Se propala tanto o fato de que quase 90% da população é favorável à diminuição da maioridade penal, eu respondo da seguinte maneira. Eu acho que o mesmo índice da população desconhece o Estatuto. Se conhecesse o Estatuto, não seria tão manipulada por alguns meios de comunicação e por alguns segmentos da sociedade que têm interesse dessa redução da maioridade penal. Um dos principais argumentos, Padre Bruno, em relação a essa questão da redução da maioridade, é a questão da impunidade. Como é que o senhor avalia isso? É justamente um desconhecimento total do Estatuto. O Estatuto não é o Estatuto, a lei da impunidade, como querem fazer, crer determinados segmentos dessa nossa sociedade. O Estatuto estabelece medidas corretivas, medidas das mais blandas, das mais blandas até a medida de reclusão mesmo, mas estabelece aquilo que deveria ser praticado também no nosso sistema penal para o mundo adulto, as condições, oferecer condições capazes de resgatar a dignidade perdida nessas pessoas, nesses adolescentes. Acho que isso é importante entendermos. A nossa sociedade não pode se deixar levar por uma postura de uma sociedade vingativa. A nossa sociedade deve ser uma sociedade justa, uma sociedade mãe, não uma sociedade simplesmente que está mais interessada em excluir e se sentir livre. Não é esta a postura da justiça, essa é a postura da vingança. E nós, cristãos, não podemos nos deixar levar por uma atitude de vingança. Não é esta a visão do Evangelho, não é esta a visão de Jesus. Jesus é da misericórdia, do resgate, é de recuperar a dignidade perdida. Padre Bruno, muito obrigada pela sua participação conosco hoje no Nazaré Notícias. A você de casa, você pode, já sabe que pode ligar para nós pelo 4006-9211, enviar suas sugestões de entrevistas, de temas para as nossas reportagens. E agora você também pode enviar mensagens pelo WhatsApp. E agora vamos falar de saúde. Os números de casos de malária no Pará reduziram 30% se comparado ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública. Entre janeiro e setembro deste ano foram registrados 7.702 casos de malária, sendo que em 2014, neste mesmo período, o número de casos confirmados foi de 10.455. Para melhorar o atendimento foram implantadas unidades de diagnóstico e tratamento em todo o território paraense. No total, são 860. O principal fator de redução dos casos foi a distribuição de mosqueteiros impregnados de inseticidas. Desde a década de 90, o controle da malária é focado no diagnóstico precoce e tratamento da doença. A borrifação, que tem como alvo um mosquito, é usada em casos especiais, devido ao risco de contaminação das pessoas e também do meio ambiente. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. Nosso WhatsApp é o 988023444. E toda segunda e sexta-feira, nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias as fotos enviadas por você. Em Redenção, no Pará, uma proposta de lei quer proibir o uso de capacetes em estabelecimentos. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. O projeto de lei proíbe o uso dos capacetes em estabelecimentos públicos e privados. Ela foi criada para tentar evitar a ação de assaltantes que muitas vezes praticam crimes usando capacete. Nesse momento, a proposta passa por votação na Câmara dos Vereadores para depois ser sancionada ou não pela Prefeitura de Redenção. Caso seja aprovada e quem for pego descumprindo a lei, pagará uma multa de 500 reais. Tamila Almeida, para o Nazaré Notícias. Um grupo de indígenas interditou a rodovia BR-316 na tarde desta quarta-feira em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, em protesto contra a votação de uma proposta de emenda constitucional que altera regras para a demarcação de terras indígenas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio durou meia hora. A interdição ocorreu em frente ao Instituto Evandro Chagas, localizado no quilômetro 6. O grupo de manifestantes é formado por 12 povos indígenas que saíram em vários ônibus do Parque dos Igarapés. As lideranças estavam em Belém para a realização da Conferência Regional de Políticas Indígenas. E agora vamos falar sobre o naufrágio do navio de bandeira libanesa em Barca Arena. O óleo e a carcaça de bois se espalham por rios da região. Por conta disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente analisará as praias de Belém. Uma comissão de monitoramento de prevenção de riscos sanitários e ambientais para o município de Belém foi formada na última semana. As praias da ilha de Cotijuba e do distrito de Outeiro, em Belém, serão analisadas para identificar preventivamente possíveis resíduos do naufrágio ocorrido em Barca Arena, no dia 6 de outubro. O teste de balneabilidade tem como objetivo avaliar os riscos e o controle ambiental, caso os resíduos do naufrágio cheguem à capital paraense. Além das praias de Cotijuba e Outeiro, as praias do distrito de Mosqueiro também receberão as visitas de técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na próxima semana. O desemprego no país atingiu 7,6% em setembro, a mesma taxa de agosto, segundo informou o IBGE. O índice é o maior para o mês desde 2009, quando bateu 7,7%. Em setembro do ano passado, o desemprego havia chegado a 4,9% em relação a agosto. A população desocupada não mostrou variação ao somar 1,9 milhão de pessoas. No entanto, na comparação de setembro de 2014, esse número cresceu mais de 50% e, em setembro, o número de desempregados ficou estável nas diversas regiões do país. Pesquisadores e professores da UFPA, UFRJ e do Museu Nacional, em parceria com o Instituto Socioambiental, lançaram em alta mira um documento que detalha os impactos sobre a pesca na Volta Grande do Xingu, após a construção da barragem de Belo Monte. O evento reuniu pesquisadores, pescadores, ambientalistas e o Ministério Público. O Atlas detalha os impactos na pesca tradicional após a construção de Belo Monte no Xingu. A coleta de dados foi organizada por essas duas pesquisadoras. O documento foi elaborado a partir de pesquisas feitas no período de um ano e meio e mapeia a pesca na região da Volta Grande do Xingu, antes e depois de Belo Monte. Esses mapas dão voz ao que os pescadores estão sentindo. Então a gente reforça o impacto desse empreendimento sobre essa classe tão importante. Os mapas mostram que não só a cooperação da usina, mas a fase de construção gera muito impacto sobre o ambiente. O Atlas reúne dados técnicos e relatos de ambientalistas, pescadores indígenas e ribeirinhos que enfrentam a escassez do pescado. Segundo eles, houve a perda do potencial da pesca artesanal na região após a construção da barragem. Para as comunidades tradicionais, o empreendimento trouxe danos irreparáveis ao manejo e sustento da cultura na região. A pesca era a melhor porque, por uma parte, eu vivia sem movimentar, né? Mas aí eu vivia, eu tirava mais de um salário, em oito dias eu tirava 150 quilos, toda a viagem eu trazia. Esse mês que nós estamos passando agora, de 2015, já estou, abaixou minha produção tão tanto, já estou vendendo minhas coisas para eu viver, para eu me alimentar com a minha família, como eu estou vendendo meu motor, já estou vendendo meu barco. Para as pesquisadoras, os estudos de Belo Monte não dialogam com as formas de pescas praticadas hoje. Os pesquisadores também apontam o uso incorreto do território pela obra de Belo Monte, que acaba inibido o acesso dos pescadores e ainda compromete o volume hídrico da Jussante, da Volta Grande do Xingu e a vazão do rio. Dos gráficos dos pulsos hidrológicos que se tem, que são oficiais dos próprios estudos, eles demonstram que a vazão que vai se ter com a barragem, ela vai ser muito inferior à vazão das secas histórias que as pessoas conheceram aqui na década de 90. Então, isso não é suficiente para manter, da forma como nós conhecemos a história de vida dos organismos e também das populações tradicionais. Outro problema narrado pelos ribeirinhos é o despejo do esgoto não tratado da Vila de Belo Monte, no rio Xingu. Mesmo assim, o Ibama não reconhece os impactos ambientais na região. A gente sempre viveu da pesca, do peixe para consumo e do peixe ornamentais, que hoje já está sendo impactado diretamente. A gente não está conseguindo mais pescar para vender. Os peixes ornamentais daquela região, os compradores não querem comprar por causa que dizem que estão doentes. Então, a gente tem que plantar para vender. A gente sempre plantou, mas só para o nosso consumo. Ainda segundo os atingidos, a pesca não está sendo medida ou monitorada. Eles contam que há o embarque e desembarque de outras espécies no rio. Mas a captura pelos pescadores, que dá fôlego à dinâmica da atividade pesqueira, não representa o estudo da pesca no Xingu. Ou seja, para os pesquisadores, não houve um planejamento para conter os impactos nos sítios de pesca. Um impacto importantíssimo é o que ocorrerá sobre os peixes. A fauna de peixes do rio Xingu é riquíssima. Nós temos centenas de espécies, mas infelizmente, boa parte delas irá desaparecer no local do empreendimento. Porque nós deixaremos de ter corredeiras com peixes especializados em corredeiras e deixaremos de ter áreas de rio para ter uma área de um lago que não existia esse tipo de ambiente na região e, consequentemente, pouquíssimos peixes se mantêm. E aí, um dos aspectos do livro que foi lançado aqui hoje é o impacto disso sobre a espécie humana. O mapeamento evidencia ainda a alteração no modo de vida dos indígenas, pescadores e ribeirinhos. O Atlas será enviado ao Ibama e pretende garantir a vida na Volta Grande do Xingu. No município de Rio Branco, capital do Acre, mar de 940 veículos podem ser leiloados. O Diário Oficial publicou uma lista com os carros apreendidos. Todos os veículos foram apreendidos em Rio Branco e os proprietários notificados têm até 30 dias para regularizar sua situação junto ao Detran. Para resgatar o veículo, os proprietários precisam quitar todas as dívidas do veículo, além de pagar a estadia no pátio do Detran e também o guincho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E caso não se regularizem junto ao Departamento de Trânsito do Estado, os veículos irão a leilão, que acontecerá entre os dias 23 a 25 de novembro deste ano. E você acompanha ainda nesta edição a economia paraense no cenário nacional e as homenagens à Rainha da Amazônia nas visitas à imagem peregrina no altar central da Praça Santuário. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de economia. Esta semana, um banco privado divulgou uma projeção indicando que o Pará será o único Estado brasileiro que não sofrerá recessão provocada pela crise financeira nacional. Mesmo com essa projeção, o paraense será atingido pelo impacto da alta de preços de bens e serviços. Atualmente, um dos assuntos mais discutidos é a crise econômica no cenário nacional, que apresenta a alta. Segundo os economistas, a crise está com a previsão de acabar apenas em 2017. Sem dúvida alguma, alguns indicadores são preocupantes para a economia brasileira. O primeiro indicador, que sem dúvida alguma, é importante esclarecer para a população do Estado do Pará, que é a queda no produto interno bruto da economia, que é previsto decrescer, neste ano de 2015, de 2,8% a 3%, com previsão ainda de queda em 2017. Um outro indicador que também é preocupante, isso foi também causado pela má condução da política econômica no Brasil, sem dúvida alguma, é a inflação. O estudo realizado pelo banco mostrou que grande parte dos estados brasileiros sofrerão com a recessão da crise. De acordo com a projeção, o Estado que mais sofrerá com a recessão é Pernambuco, que fechará o PIB com menos 4%, seguido do Estado do Amazonas, que terá uma queda na economia de 3,8%, e de São Paulo, com queda de 2,6%. Mesmo com a crise no país, o Estado do Pará é o único que manterá o PIB estagnado. O Pará tem uns indicadores que estão bem ajustados, informação que se dispõe aí, que há um certo equilíbrio nas contas do governo, do Estado, que isso é bom manter as suas contas ajustadas. E, obviamente, nós temos realmente uma economia que trabalha realmente com um produto de exportação, que pesa na balança comercial, por isso que o Pará tem um grande saldo na balança comercial, que é a questão realmente dos minérios. nossos grandes exportadores de minério. Alguns setores da economia paraense serão afetados pela crise. Mas aqueles setores que realmente estão, por exemplo, a questão do comércio e serviço, aonde houve queda de desemprego, o desemprego caiu, o aumento da inflação, a instabilidade da pessoa perder o emprego, esses setores serão mais afetados. É aí que realmente alerta a população, as pessoas que estão empregadas, que não realmente procurem manter uma reserva. A crise está afetando o bolso dos paraenses. Com certeza absoluta, né? Tranquilamente. Hoje nós estamos vivendo uma situação que há muito tempo não se via no país, né? Eu acho que tudo em consequência dessa esfalcatrua que a gente está vendo aí, saindo na televisão, né? E está acontecendo isso aí. E hoje afeta todo brasileiro. Com certeza, já afetou, né? Está afetando. Antigamente nós íamos no supermercado com aquela lista de compra, comprava, não trazia tudo, mas trazia. Hoje em dia não se traz mais nem a metade. Está afetando muito. Eu acho que todo cidadão que tem família afetou indiretamente. Porque até então, do fato de eu pagar uma conta de energia mais cara, de eu comprar um ar-condicionado e não poder utilizar, logicamente, é uma coisa muito... coisa, porque o que adianta vir a evolução no país a gente não poder exifluir. Para o presidente do Conselho Regional de Economia, a população precisa ter cautela nesse momento. Sem dúvida alguma, a população tem que estar com cautela. Não pode, sem dúvida alguma, porque a economia paraense não vai estar no processo de exceção que outros estados, porque nós estamos bem. Não, não é assim. Eu acho que nós temos que estar acompanhando e ter cautela no que está acontecendo. Haja visto que o pão, que depende realmente de um produto importado, que é, por exemplo, o trigo, e nesse caso, a taxa de câmbio crescendo, o dólar, evidentemente que o preço do pão está aumentando de preço e, sem dúvida alguma, se repassa para toda a população consumidora do Estado do Pará. Com a proximidade das festas de fim de ano, o aconselhável é optar pelos produtos nacionais. Produtos importados, produtos importados, que quando você importa um produto, dos Estados Unidos, importam produtos da Europa, sem dúvida alguma, vão aumentar de preço. Vão aumentar de preço porque o importador tem que pagar em dólar. Então, se realmente aumentar a taxa de câmbio, que hoje já está em R$ 13,90, obviamente que esses produtos vão ficar mais caros. Então, qual é a ser a regra? Trocar por produtos nacionais. Trocar por produtos nacionais, que, sem dúvida alguma, são produtos realmente que vão ficar mais compatíveis na situação que nós encontramos neste momento. E agora vamos falar sobre as queimadas no Maranhão, que no mês de outubro foi o primeiro lugar em número de focos de incêndio. Segundo dados do Serviço de Monitoramento dos Focos Ativos de Incêndio do INPE, neste ano, o Estado do Maranhão já registrou 20.842 142 focos de queimadas, ocupando o terceiro lugar no ranking para o período, ficando atrás somente do Mato Grosso, com 27.632 focos, e do Pará, onde foram registrados mais de 26 mil incêndios. Em outubro deste ano, foram registradas 5.507 queimadas, superando os 5.812 incêndios registrados em outubro do ano passado em todo o território maranhense. Setembro foi o mês mais crítico do ano, com maior índice de queimadas chegando a 6.423 casos. A baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas favorecem as ocorrências de queimadas. Agora o assunto é sobre o Enem, que é o critério utilizado para a entrada em diversos programas federais. No próximo sábado e domingo, serão realizadas as provas em todo o país. As provas ocorrem no sábado e no domingo, 24 e 25 de outubro. No estado do Pará, em virtude do horário de verão, os portões serão fechados ao meio-dia. Neste ano, as provas só começam 30 minutos após o fechamento dos portões. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de ciências humanas e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração. No segundo dia, linguagens, matemática e redação, com duração de 5 horas e meia para a resolução. Neste ano, o Inep não enviou pelos correios o cartão de confirmação da inscrição. É através dele que o candidato fica sabendo em qual escola vai fazer o exame. O cartão terá que ser baixado ou consultado diretamente no site do Inep www.inep.gov.br Para fazer a prova, o candidato precisa apresentar um documento oficial com foto. Cópias, fotocópias ou impressões não serão aceitas. Quem teve o documento roubado ou extraviado precisa apresentar boletim de ocorrência. O participante não pode portar lápis ou caneta de material não transparente, lapiseira, borracha, livros, manuais, impressos, anotações e dispositivos eletrônicos. São vedados máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, entre outros aparelhos eletrônicos. A saída definitiva dos locais de prova está autorizada após duas horas do início do exame. Quem quer levar o caderno de questões para casa tem que esperar até 30 minutos antes do término da prova. O edital do Enem 2015 está disponível para download em PDF no site do Inep. Em Rio Branco, a frota de ônibus vai aumentar 20% para atender a demanda do Enem neste final de semana. Tamela Almeida tem os detalhes. Em Rio Branco, a frota de ônibus vai aumentar em 20% neste final de semana por conta da realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Ao todo, serão 144 coletivos circulando na capital. O horário de reforço será de 8 às 17 horas no sábado e de 8 às 18 horas no domingo. As linhas 302 UFAC e 306 UFAC rodoviária, além da linha 707 UFAC universidades, que fazem parte da rota das principais universidades da capital, serão as principais rotas que terão operação especial neste final de semana. Tamela Almeida A Prefeitura de Macapá divulgou que existe a possibilidade de reabrir em abril de 2016 o Parque Zobotânico da capital. O retorno das visitas ao local fechado desde 2003 aconteceria após pequenas reformas de adequação no espaço que abriga atualmente 46 animais em pouco mar de 100 hectares. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Coroatá no estado do Maranhão o dia será de sol entre nuvens sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima de 40 graus. Em Vigia município paraense o dia será muito quente. Temperatura mínima fica em 25 graus e máxima em 37 graus. E em Rio Branco no estado do Acre o tempo será parcialmente encoberto e se manterá estável durante o dia. A temperatura mínima fica em 27 graus e a máxima não passa de 36 graus. Vamos homenagear Belém em seus 400 anos. Envie fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 8802-3444. Os professores da rede pública que atuam na região oeste do Pará terão 400 mil reais para que possam adquirir livros durante o oitavo salão do livro do Baixo Amazonas que será realizado em Santarém no espaço Pérola do Tapajós de 6 a 15 de novembro. A programação é aberta ao público em geral. O evento integra a programação da 19ª Feira Panamazônica do Livro e irá abrir espaço para 2 mil servidores utilizarem o crédito. O bônus busca viabilizar o acesso dos docentes da rede estadual de ensino a livros e outras publicações. Para saber se foi contemplado com o crédito e livro o servidor deve consultar o site da Secretaria de Estado de Educação www.seuduc.pa.gov.br. E vamos voltar a falar sobre o Acre e a prefeitura do município de Tarauaca distante 400 quilômetros de Rio Branco estabeleceu um limite máximo de peso para veículos que circulam pela cidade. Caroline Guimarães tem mais informações. De acordo com a nova regra os motoristas que trafegarem na via com excesso de peso só poderão seguir viagem se descarregarem a carga excedente. Já os veículos que transportam passageiros podem seguir para a rodoviária da cidade sem a necessidade de uma licença. De acordo com a prefeitura municipal os condutores que não respeitarem a regra poderão ser mudados de acordo com a lei municipal baseada no Código de Trânsito Brasileiro. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A última matéria de hoje é sobre a Rainha da Amazônia. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré pode ser visitada até este sábado na Praça Santuário. Todos os dias centenas de devotos seguem até o altar central da praça para um momento de oração. As fitas tão tradicionais nesse período e que ornam o cartaz do Sírio deste ano encontram espaço até onde parece não haver mais. São milhares de nós pedidos que colorem a Praça Santuário. A imagem peregrina tão próxima quase podendo ser tocada é o que atrai tanta gente. Sandra parou um pouco aqui para rezar e fazer os seus pedidos. Fazendo pedido para a renovação da nossa fé. A cada ano a gente está renovando a nossa fé. A renovação da nossa fé com a bruxa da Nossa Senhora de Nazaré. Seu André mora em Belém mas se ausentou da cidade no dia do Sírio mas na volta não esqueceu de Maria. E agora eu vi o passeio aqui e dá uma graça. Toma a benção Toma a benção da Santa. Os guardas de Nazaré também fazem seus agradecimentos aqui. Eles trabalham durante toda a festa em honra à Nossa Senhora revezam nos horários de visitação e todo esse trabalho rende grandes histórias de devoção. Para lhe falar a verdade que eu tive um infarto dia 1º de junho desse ano fiz uma cirurgia botei dois estentes e não larguei a santinha. É uma graça muito grande. Todos os dias centenas de pessoas se fazem presentes aqui na Praça Santuário para visitar a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desde a madrugada por volta das 4 horas da manhã até 9 horas da noite. Elas se colocam aqui ao pé da imagem peregrina para fazer seus pedidos em suas orações em suas orações mas principalmente para agradecer. É uma coisa inexplicável porque a gente se aproxima dela da vontade de chorar não sei nem o que te explicar eu só sei que as bênçãos que a gente consegue agradecer por mais um ano estar aqui com ela junto dela é uma emoção inexplicável eu não sei nem o que responder E essas foram as notícias de hoje você pode dar sugestões de reportagens e envie para o nosso WhatsApp 988023444 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá